Vamos à partida! Tudo pronto? Impaciência de dar conta, atenção! Foi dada a partida para o terceiro par, o Sistema Solar e o Mágico de Oz aqui por fora já vai tomando a ponta. Vai livrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Sistema Solar em segundo. Aperta o Grand Zeck em terceiro, pisaram os 800 e na ponta o Mágico de Oz. Com 2 e 3, cobre vantagem, Sistema Solar em segundo. Cá por fora, Grand Zeck em terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Na ponta o Ligeirão, o Mágico de Oz com 3 e 4 na frente, Sistema Solar em segundo. Da Kunto corre em terceiro, lá por dentro, Grand Zeck em quarto. A 300 do vencedor na ponta, juntinho a ser quem tem o Mágico de Oz. Cá por fora, Sistema Solar corre em segundo e tenta avançar por fora, Sistema Solar avança por fora. Mágico de Oz é o ponteiro, cabeça e pescoço, Sistema Solar avança por fora, vai tentando e vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço, levantagem, Mágico de Oz em segundo. Na ponta, Sistema Solar, cá por fora, Kante avança na luta pela segunda colocação, Sistema Solar e Kante, Sistema Solar e Kante cruza a faixa final. Primeiro para Kante e segundo para Sistema Solar.